Olá, colegas, tudo bem com vocês? Então, no nosso vídeo de hoje, eu vou dar uma arrumadazinha, varrer aqui o quintal aqui, né? E vou mostrar pra vocês, tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo, já deixa aquele joinha, se inscreve aí no canal, vem fazer parte da nossa família, tá? O quintal tá bem... com bastante folha no quintal, porque acho que tem dois dias que eu não varro, e hoje eu vou varrer. E vou mostrar pra vocês, vou ajeitar algumas coisas aqui, né? E vou mostrar pra vocês, tá bom? Então, bora lá pro vídeo. Vou mostrar pra vocês como que o meu quintal tá sujo, olha, uma estante, folha no chão, ó, cadeira fora do lugar, lixada fora, tudo. Olha esse corredor aqui, tá uma bagunça só, aqui é onde eu loto minhas lenhas, né? E aí tá bem bagunçado aqui, vou mostrar aqui o outro lado aqui. Ó, tem plástico ali, aquelas lenhas ali também que tá aqui embaixo na cozinha, também tem que ajeitar elas. Ó, planta fora do lugar. Tem que guardar aquela corda ali. Esse tronco aqui, eu tenho que ver o que eu vou fazer com ele. Tem que cortar aqui, essas graminhas aqui, né? Tem que encher os bebedouro que tá tudo vazio, ó, tudo vazio. Tem que tirar aquela caixa dali. Ih, tem bastante coisa pra fazer. Tem que pintar essa cerca aqui que eu ainda não pintei ainda. Muita coisa pra fazer. E é isso. Bora ajeitar este quintal, né? Tchau, tchau. 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 Então, meninas, aquela parte ali de trás ali, essa parte de trás eu já limpei toda. Agora falta limpar essa parte aqui da frente, que aqui na frente é mais varrer, né, algumas coisinhas e cortar a graminha aqui, tá? Vou mostrar pra vocês como tá grande. Inclusive, já até peguei a tesoura, que eu vou cortar com a tesoura, né? Então, meninas, aqui, ó, eu vou cortar essa graminha aqui. A tesoura já tá aqui, ó. Já peguei a tesoura, vou cortar a graminha aqui agora. Pode ver como tá bem altinha. Daqui a pouco eu volto com vocês. Então, meninas, aqui, ó. E aí Tchau. Tchau. Falta tirar isso aqui. Isso aqui é lixo. Tava espalhado pelo quintal. Isso aqui é o que eu cortei lá da frente. Da graminha lá da frente. Que não é grama, né? Mas a gente faz de grama. E aqui atrás tá tudo limpo. Vim cair algumas folhas já também. Mas normal, né? As oito ali dormindo. Aqui eu dei uma limpada também. Juntei a... Juntei a... Acho que a lenha tudo ali num canto só. E dei uma limpada aqui. Deixei só aquelasinhas ali. Que aí fica mais fácil pra me pegar. Lavei essas duas coisas aqui. Vai varrir tudo aqui, né? Tirei o mato que tava aqui. Não tá muito bonito não, mas é o que temos. Viu? 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 Meninas, como vocês viram, dei uma ajeitadinha aí no quintal. Não tá 100% porque tem muita coisa ainda que não tem onde colocar. E... E é isso. O que deu pra eu me fazer, eu fiz. Pra deixar o mais bonitinho possível, né? E é isso. Agora eu vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Como vocês viram aí, eu cortando ali a grama ali na frente. Aquilo ali na verdade não é grama, né? É o matozinho que vai nascendo e eu vou, tipo, podando pra ele ficar bonitinho como se fosse uma grama, né? Então é isso, tá? Isso. Vou terminar, vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele joinha, se inscreve no canal, vem fazer parte da nossa família, tá? Um beijo e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.